Uma Arpa de Davi Com as setas em Jericó, não vou retroceder Ao ouvir minha voz, as muralhas irão perecer Como Miriam cantou, também vou cantar Uma canção de gratidão, quero te ofertar Com a minha voz arauto, eu vou dizer É Tua honra e a glória, a força e o poder Receba a honra, receba a glória Receba o melhor da minha adoração Receba o domínio da minha vida Pois em Teu altar está o meu coração Como Miriam cantou, também vou cantar Uma canção de gratidão, quero te ofertar Com a minha voz arauto, eu vou dizer É Tua honra e a glória, a força e o poder Receba a honra, receba a glória Receba o melhor da minha adoração Receba o domínio da minha vida Pois em Teu altar está o meu coração Para Te adorar Senhor, foi que eu nasci Para Te exaltar, estou aqui Tu és merecedor, de toda glória Porque em Suas mãos está todo o poder Receba a honra, receba a glória Receba o melhor da minha adoração Receba o melhor da minha adoração Receba o melhor da minha adoração Receba a honra, receba a glória Receba a glória, receba o melhor da minha adoração Receba o domínio da minha vida Pois em teu altar está o meu coração Pois em teu altar está o meu coração Meu coração Como a arpa de Davi, eu quero entoar Uma linda melodia Só pra te adorar Como as trompetas em Jericó Não vou retroceder Ao ouvir minha voz As morais As morais